Música Tudo bem pessoal? Hoje a gente vai falar Um pouco, continuar O que a gente já começou no senhorinho Que a gente deu antes Sobre o poder da tefilada da pessoa O poder da reza da pessoa A gente vai começar com o versículo que está escrito no livro de Isaia E a Shaya Fala o Navi Fala o profeta Para o povo de Israel Ele fala Não tema a larva de Jacob Porque a Shem é o seu salvador Perguntam os comentaristas O que é a larva de Jacob Então eles explicam para a gente O que é uma larva Onde é a força da larva A larva não tem nada Ela não tem braço Ela não tem perna Onde está a força da larva A força da larva está na boca dela Falam os comentaristas A Shem quer mostrar para o povo de Israel Que do mesmo jeito que toda a força dessa larva É somente na boca dela Assim também O Am Israel O povo de Israel Toda a força de Am Israel É só com a tefilada Falam o Rahamim Os nossos servos falam para a gente Em uma serra de Shabbat Na Gemara no Talmud Que não existe destino Para o povo de Israel É mas a lei Israel O que que quer dizer isso? Que não existe destino para Am Israel Claro que existe destino para Am Israel Então explicam os comentaristas A intenção é que não existe destino Feito para Am Israel Cada um tem o seu destino Porém Através de tefilá Através de reza A pessoa pode mudar o destino dela Até o ponto que a Gemara fala Em outro lugar Em outro tratado Fala Gemara em Moet Catan Que é proibido a pessoa Que está procurando um Shidu A pessoa está procurando para casar O menino está procurando uma esposa Ou a mulher está procurando um marido É proibido rezar sobre uma certa pessoa A pessoa não pode falar Eu quero aquela menina Eu quero aquele menino Fala Gemara por quê? Porque pode ser Que aquela pessoa está destinada Para outra pessoa E se ela rezar Para aquela certa pessoa Ela vai conseguir Através da reza dela Mudar o destino Dos dois E ele vai acabar Roubando O Shidu A esposa De outra pessoa Então fala Gemara É proibido rezar sobre uma certa pessoa A pessoa tem que falar para Shem O que ele quer E assim A Shem vai ajudar ele a encontrar Fala a Gemara Em outro Em Masejad Brahot Em outro tratado Fala a Gemara A Biochanan fala A Levai Quem dera Que a pessoa rezasse Todo dia Durante todo dia Que a pessoa rezasse E fala a Gemara Por quê? Porque em Tfilah Nifzedet Não existe nenhuma Tfilah Nenhuma reza da pessoa Em vão Pode ser que a Shem Não escutou dessa vez Mas não é que entra Por um ouvido E sai pelo outro ouvido De a Shem A Shem escuta E coloca isso Numa caixinha Para guardar Para usar Em outro momento Não existe Nenhuma Tfilah Da pessoa Que sai em vão Existe Existiu Um grande rei Em Amisrael Esse rei Chamava rei Rizquial A história dele Está escrita No livro de reis E também No livro de Isaías No perec 36 Capítulo 36 Fala a Gemara Que ele chegou Em Jerusalém Em Jerusalém Com 185 mil Generais de guerra Esses eram Só os generais De guerra dele Fala a Gemara O rei Olhou para aquilo E ele falou É impossível A gente vai morrer O que eu vou fazer O que ele fez Ele entrou No Betamikdash Ele entrou No nosso santuário Em Jerusalém E começou a chorar Ele ajoelhou Na frente de a Shem E começou a chorar E falou Shem O que eu vou fazer O que eu posso fazer Eu não posso fazer nada Não tem condição De guerrear com esse rei Com 185 mil generais Segundo as contas Eram mais de 3 milhões De pessoas Para guerrear Com Jerusalém Então falou O rei Rizkial Eu não tenho condições De rezar Eu não tenho condições De lutar O que eu posso fazer Eu vou rezar Eu rezo E o que eu vou fazer depois Eu vou dormir Fala a Gemara Ele foi dormir O que aconteceu A Shem Escutou a reza dele Mandou um anjo Para destruir Todo o exército Do rei Que foi guerrear Com Jerusalém E quando eles acordaram Tinham 3 milhões De pessoas Mortas Na porta de Jerusalém Fala a Gemara 5 pessoas Foram salvas Uma delas Era o rei Nabucodonosor Que depois Foi ele que destruiu O templo Mas de qualquer jeito Naquele momento A Shem Salvou a Misrael Pelo shud Pelo mérito Da filada reza Do rei Rizkial E continua E continua a Gemara E fala Na verdade Rizkial Deveria ser o Messias A Shem Queria que Rizkial Fosse o Messias Por que ele não foi o Messias Fala a Gemara Em uma serra de Sanedrim Porque ele não cantou Porque ele não Agradeceu a Shem Da maneira Que ele deveria agradecer Ele deveria ter cantado Para a Shem Agradecido a Shem E ele não Agradeceu a Shem Fala a Gemara Por isso ele não foi o Messias Daqui a gente vê Quão importante é rezar Quão importante é Agradecer a Shem A coisa que acontece Para a gente Então Fala o Ramban Um grande comentarista O Nachman E diz Fala para a gente Que toda a intenção De a Kadosh Baruch Hu De a Shem Na criação É que a gente Entre na sinagoga A gente entre No Beita Knesset E a gente Reze para a Shem E fala Nós somos Suas criaturas Nós estamos aqui Para servir a você Essa é toda a intenção Da criação Para que a pessoa fale Com a boca dela Eu estou no mundo Para servir a você A Shem Quanto é bom Para a Shem Escutar isso Então Que seja a vontade De a Shem Que bem A gente Isso entre Na nossa cabeça E a gente Consiga levar Da nossa cabeça Até o nosso coração E rezar Para a Shem A cada coisa E coisa Pequena E agradecer Para a Shem